Estamos de volta com o programa Tolerância Z, daqui a pouco o seu Nick Forrozeiro está aqui, vai mostrar o trabalho dele, esse menino é o maior sucesso. E agora vamos mostrar um novo trabalho também, você é empreendedorismo, você é um grande empreendedor, quer ganhar dinheiro, mostra aí. Olá meus amigos, empreendedores, muito boa tarde, eu sou o Tiago Jesus, estou aqui para trazer algumas dicas e orientações para vocês. Você que pretende empreender um dia em sua vida, eu utilizo a máxima que ninguém cresce sozinho. Então para que você consiga atingir o sucesso, é interessante que você utilize uma rede de contatos, faça sua rede de contatos. Todo lugar que você for, que você encontre potenciais clientes, pegue o contato dessas pessoas, troque ideias com essas pessoas, fale um pouco sobre o seu negócio ou sua ideia de negócio. Isso pode te ajudar muito, um futuro muito próximo, para que você possa ter contatos mais assertivos, para que você possa ligar para pessoas que possam realmente ajudar a evoluir o seu negócio. E o meu contato também fica aqui, eu me chamo Tiago Jesus e você pode me encontrar nas redes sociais através do arroba tiagojesus.aju. Tiago com H, estou à disposição para ajudar todos vocês. Fico por aqui e é com você, Baretta. Você quer ser um grande empreendedor? Mete as caras, pô. Eu digo todos os dias, todos os dias aos meus filhos, não é? O homem tem que ser empreendedor, todo dia ele tem que pensar em ganhar dinheiro, pô. Tem gente que fica assim, acho que vai cair do céu. Não cai nada do céu. Então, vai ser um bom empreendedor, monte um negocinho. Eu digo, todo dia o comércio é a melhor coisa do mundo, porque ele ganha 10 contos. Todo dia tem até 10 reais. Todo dia tem 10 contos para comprar de óleo, para comer, dar comida aos mínimos. Bota um negocinho na porta de casa, verdura, tomate, pimentão, cebola, manga, abacaxi, coisinha barata que você vai no César e compra. Daqui a pouco você está... Daqui a pouco vai lá você com uma tremenda loja de verduras, de produtos, não é? De qualidade, hein? Queijo, queijo aí. Cavernoso desempregou, está lá com o hipólio do cavernoso. Lojinha bonita, vendendo bem. Aí que em casa... Olha, eu tenho horror, horror, quando eu vejo um homem dormir até 7 horas da manhã. Eu acordo na porrada. Rapaz, eu fico doente. Eu posso, porque já estou com quase 70 anos, posso dormir até porque já trabalhei demais, já dei tudo. Mas um rapaz jovem, em casa, 6 horas, ele está com preguiça. Às vezes ele se preguiçava. Num caso que é esse tipo não, que você vai passar necessidade. Eu digo todo dia. Eu gosto do cara que se acorda cedo, já está fazendo café. Amor, eu vou para a rua. É dinheiro, porra. Rapaz, eu gosto daquele cara, está lavando a cueca, não depende da mulher, está lavando a cuequinha, as coisas dele. Vai para a luta. Eu desde 3 anos que trabalho, porra. Perdi meu pai com 7 anos de idade, 6 para 7. Minha mãe ficou viva, vai com 5 filhos, porra. E eu desde 12 para 3 anos que trabalho, também na farmácia Lira. A Márcia Lira, tirando o pó. Eu andava com uma peste de um, como é que chama? Um espanador, que eu tinha uma raiva do rabo de gado da peste. Porque aquele rabo de gado ficava queiminho. Aí tinha uma escada, né? Que antigamente eram umas escadas que corria. Eu pegava a escada assim, com o pé, fazia. Tchau! Ela... Ai, meu Deus, eu não tenho... Vamos para parar.